Agora 6 horas e 40 minutos, imagens do helicóptero da TV Record, comandante Hamilton. Foi um acidente de ônibus aí, comandante? Exatamente, Tino, na região de Santo André, região sul de São Paulo, um acidente envolvendo dois ônibus. A princípio é um acidente até leve, porém, sete pessoas ficaram feridas. E o transtorno maior, Tino, é que aqui é uma linha de trolebo. A data do Danilo vai mostrar pra nós. Quem realmente usa, que são muitas pessoas que usam essa linha, olha, vários parados. Terá muito problema pra trabalhar hoje, viu, Tino? E também escola, né, pra quem vai pra escola. E a remoção desse ônibus articulado ali acaba sendo mais difícil, tendo em vista aí que é um ônibus grande, né, complicado. Então foi um ônibus articulado que bateu no ônibus normal ali, comum, e aí o trânsito fica complicado e as pessoas que circulam nesse corredor acabam chegando atrasadas no trabalho. Esse é o comandante Hamilton trazendo flagrantes da cidade de São Paulo pra gente. Muito obrigado, comandante Hamilton, eu volto já já com você. O motorista em alta velocidade perde o controle da direção e invade uma loja. Quem conta essa história pra gente é Mário Augusto. Conta, Mário. Tino, a gente observa a imagem do flagrante. O motorista da caminhonete vem em alta velocidade, ele perde o controle, sobe na calçada e invade uma loja de carros. Logo em seguida, policiais chegam ao local, mas o motorista já havia fugido. Diversos veículos foram danificados. Apesar do prejuízo, ninguém se feriu nesse acidente. O flagrante foi registrado no Recife, em Pernambuco, viu, Tino? E você se pergunta, quem é o Mário? Mário? Mário é o dono da voz mais bonita do Brasil. Valeu, Mário. Perseguição e tiroteio. Moradores assustados se escondem atrás de carros para fugir dos disparos. Mais de 50 tiros foram disparados, 9 criminosos foram presos e você acompanha agora comigo. O pânico de pedestres. Eles buscam proteção durante uma perseguição policial marcada por intenso tiroteio na zona norte do Rio. Teve mais de 50 tiros aqui, só um muito tiro, muito tiro mesmo. Pânico danado. Muito pânico, muito pânico. Repare as imagens gravadas por uma câmera de segurança. Um carro branco passa em alta velocidade, cheio de traficantes. No veículo vermelho que vai atrás, estão PMs disfarçados. Os bandidos fugiam de uma operação de combate ao tráfico de drogas no Morro do Jorge Turco, em Rocha Miranda. Eles saíram da comunidade e roubaram o carro branco. O veículo ficou com marcas de tiros de fuzil disparados pelos criminosos de dentro para fora. As outras são do revide da polícia. O motorista da quadrilha perdeu o controle e bateu o carro. Logo após o acidente, os bandidos saíram correndo. Policiais militares fizeram buscas e conseguiram prender os nove criminosos. Quatro deles foram encontrados feridos. Os agentes acreditam que os bandidos estejam envolvidos na disputa por pontos de venda de drogas. O conflito na região começou no ano passado. Pouco antes de morrer, o traficante Playboy do Morro da Pedreira comandou uma invasão e ocupou a comunidade. Agora, os bandidos expulsos tentam retomar o controle do território. O grupo preso estava com um arsenal de combate. Os PMs apreenderam dois fuzis, quatro pistolas, drogas e dois rádios de comunicação. O Rio de Janeiro não aguenta mais. É uma guerra impressionante que se vive nas ruas do Rio. E um acidente de trânsito entre um policial civil e um militar terminou em bate-boca e também em ameaças. A confusão só terminou com a chegada de várias viaturas à polícia militar. Eu falo agora com Paula Abranches. Paula, bom dia, boa sexta-feira para você. Bom dia a todos. Olha, Tino, tudo aconteceu por causa de uma briga de trânsito, viu? O acidente foi aqui na região leste da capital mineira. Um teria batido na traseira do outro. Nervosos, os policiais então desceram dos veículos e trocaram ofensas, viu? Mas a confusão só terminou com a chegada de várias viaturas, como você disse. Os policiais militares não quiseram dar mais detalhes da ocorrência, Tino. Muito obrigado, Paula. Olha, eu vou contar uma história para você. Há seis anos, um aposentado de 88 anos aguarda a entrega de um bug zero quilômetro que foi comprado numa loja especializada. O comprador pagou 29 mil reais à vista, mas não recebeu o veículo. Nós mostramos esse caso aqui no Balanço Geral em março deste ano. E o grande Jorge Wilson, nosso xerife, vai conferir se a empresa cumpriu o combinado. Tino, hoje nós estamos no bairro da Casa Verde Alta, Zona Norte de São Paulo, para fazer uma visita para o senhor Hilário. Vocês se lembram? Há uns dias atrás, nós mostramos a história dele. Ele, como representante, tentando fazer a negociação com a BRM Bugs, quase seis anos e nada deles entregarem. Vamos relembrar essa matéria? Inclusive, olha, antes de relembrarmos a matéria, tem um cantor aqui, tem um artista, Tino. Vamos mostrar o artista aqui, olha lá. Feliz da vida, o Loro aqui pela Rede Record, pelo Balanço Geral. Olha, cantando. Quer café, Loro? Gente, vamos relembrar essa matéria agora. O senhor Hilário, que é procurador de um consumidor, que comprou na Buggy, numa empresa de Buggy, que faz aquele Buggy por encomenda, foi lá, comprou um Buggy, pagou 29 mil reais. Pelo menos umas 20 vezes, ela me prometeu entregar esse carro. Olá, tudo bem? Com licença. Deixa eu te falar, nós temos uma denúncia. Como é que é, senhor? Não, já sei. Você aqui, quem é você? Andréia. Não sou Andréia, não sou obrigada a dar meu nome. Não, não, desculpe, nós temos uma denúncia aqui. Se você não quiser nos atender, eu vou chamar uma viatura de polícia aqui, nós vamos resolver da melhor forma. Pode chamar? A gente tem ciência desse processo que está em atraso, a entrega desse veículo. Vai existir uma audiência com relação a isso? Então, assim, não sei nem o que você está fazendo aqui. Espera um pouquinho. Em primeiro lugar, eu vou dizer o que nós estamos fazendo aqui. O senhor não nos comunicou que tinha ação judicial. Não falou para a Riga. Tem ação judicial? Não, não. Espera, o senhor está cortando. Desculpa, agora você está cortando. Por favor, por favor. O próprio Júlio, com quem entrei em contato faz um mês, ele me disse que não mexeu com isso. Então, não existe de minha parte nenhuma ação judicial. Estou vendo aqui má vontade por parte de vocês. É, eu tomo aqui para o Brasil inteiro agora nos assistindo. Essa é a atenção deles, vocês estão vendo. Eu tomo com uma pessoa de 88 anos de idade aqui e estou vendo desrespeito por parte de vocês. Me preste o telefone, eu tire a mão de mim, por favor. Eu tenho como entregar esse carro, tá? Eu tenho um carro praticamente pronto aí. Aqui é um carro de um cliente que a gente vai estar entregando. Eu vou estar antecipando esse carro para o senhor. Assim, eu preciso de mais um pequeno prazo para entregar esse carro. Qual seria o prazo, Adriano? Pelo menos uns 15, 20 dias para poder entregar esse carro. Lembrando da história? É, a situação ficou bastante quente aquele dia. O senhor Hilário só queria que a empresa cumprisse quase seis anos nada da empresa entregar o book. Vamos saber melhor do senhor Hilário. Tudo bem, senhor Hilário? Tudo bem. E aí, está bem hoje? Hoje estou ótimo. Podemos mostrar lá para o público que está em casa, todos os telespectadores que neste momento assistem o Balanço Geral. Podemos mostrar o book? Podemos. Vocês vão ver e vão ficar encantados com ele. Olha só o carro. Olha que coisa linda. Nossa, que bonito, gente. Olha só, vocês que estão em casa agora. Olha que coisa linda o bug. Zero quilômetro, zerinho. Não é, senhor Hilário? Zero, zero. Dá para a gente ligar? Dá para funcionar o motor dele, senhor Hilário? Olha o senhor Hilário aí. Olha lá. Vai entrar lá, senhor Hilário, para funcionar o bug para nós. Vamos chegar aqui? Vamos chegar aqui com o senhor Hilário? Aqui. Funciona para a gente aí. Olha lá. Olha aí. O senhor Hilário é motorista. Quantos anos o senhor Hilário? Olha aí. Pega aqui o senhor Hilário aqui, Aquiles. Olha aqui. O senhor Hilário todo sorridente. Olha lá. Dá uma acelerada aí, senhor Hilário. O senhor indica o quadro xerife do consumidor? Eu indico. Acontece que se for possível resolver qualquer problema no diálogo, na conversa, tudo melhor ainda. Agora, não conseguindo, procurem o xerife do consumidor que ele vai resolver para vocês qualquer problema que vocês tiverem. Bota mais um sorriso nesse rosto aí. Bota esse sorriso. 88 anos cheio de vitalidade, cheio de saúde que Deus conserve. Tino, olha aqui. Está aqui o bug. Muito bonito. Está aqui o sorriso do senhor Hilário. Olha lá. O senhor Hilário totalmente sorridente. Com a felicidade dele. É a felicidade do balanço geral. É a felicidade do quadro xerife do consumidor. Então, Tino, eu quero te pedir um favor. Carimba aí. Mais um caso resolvido pela equipe do xerife do consumidor. Mais um caso resolvido pelo balanço geral. Jorge Wilson, xerife do consumidor para o balanço geral. Tino, é com você. Esse é o nosso grande Jorge Wilson. Quero mandar um grande abraço para o senhor Hilário. Eu fiquei encantado com o senhor Hilário. Senhor Hilário, quero chegar aos 88 anos com a sua vitalidade, com a sua força de viver. Gostei, entrou ali no bug. O senhor Hilário está voando baixo. E o xerife do consumidor vai até onde o problema está. Cobra uma solução. Resolve o problema. Se você tiver com algum problema, manda para contatoxerife.com ou no site r7.com barra balanço geral manhã. Aqui a coisa é feita e depois a gente mostra o resultado para você. E atenção, hein? Falcão assume a paternidade. Verdade. O Falcão, o Falcão da banda O Rapa, assume uma filha de 17 anos. Ele terá que pagar uma pensão de 12 salários mínimos. A mãe da garota conta que conheceu o Falcão durante um show em Salvador. Já, já eu trago essa reportagem para você. Um abraço para o Falcão. É fera, brabíssima. Deixa eu mostrar a reportagem para você agora. Aos 42 anos, o vocalista do grupo O Rapa, Marcelo Falcão, acaba de descobrir que é pai de uma jovem de 17 anos. A revelação aconteceu através das redes sociais. O músico postou um longo comentário. Neste trecho, ele conta como ficou sabendo. Descobri ontem que sou pai de uma menina de 17 anos, que foi registrada por outro homem que a trata como pai. Isso mesmo, 17 anos. Foi avisado que era pai num laudo técnico e não em uma maternidade, como costuma ser. Falcão afirma que a filha é fruto de um relacionamento de apenas uma noite e que nunca se recusou a fazer exame de DNA. Mas a mãe da menina dá outra versão. Diz que o processo de reconhecimento de paternidade tramita na Justiça desde 2008. A mãe da menina é a comerciante Tiene Silveira. O cantor realizou um exame de DNA em janeiro deste ano, por conta de um processo movido pela mãe. Ela chegou a declarar para amigos que o processo de reconhecimento durou oito anos e que Falcão não teria facilitado em nada. Uma dança em família que tenha mania de achar alegria, motivação. Marcelo Falcão afirmou que não vai gravar entrevistas sobre o assunto. Em 2004, o cantor viveu um outro drama envolvendo a questão da paternidade. Ele descobriu que não era o pai do filho que registrou com a ex-mulher. Falcão foi casado com a francesa Lauriane Cindy por cinco anos. Durante uma disputa pelo pagamento de pensão alimentícia, o cantor resolveu fazer um exame de DNA e descobriu não ser o pai biológico da criança. Esse é o grande Falcão. Marcelo Falcão, um abraço. Olha, um rapaz de 26 anos foi baleado na saída de uma feira de artesanatos. Os disparos aterrorizavam quem participava do evento. Mais detalhes dessa história você confere já já. Eu vou para um rápido intervalo. O Balanço Geral volta daqui a pouquinho. Não me abandona não, hein? De volta com o Balanço Geral. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vamos juntos até as nove da manhã. Olha, vamos voltar agora à estação de Guianazes, onde a repórter Tainá Falcão está lá. Tainá, quando o problema são os atrasos? A situação do trabalhador fica complicada, mas tudo já está resolvido aí. Bom dia para você, boa sexta-feira, bom trabalho, Tainá. Oi, Tino. Bom dia para você, para os nossos telespectadores. Está longe de ser resolvida a situação aqui. O prazo determinado pela CPTM é outubro deste ano. A gente esteve aqui pessoalmente há um mês, Tino, falando sobre esse problema. Comunicando, né? Passando uma informação aos passageiros que não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Estavam chegando atrasados os compromissos. E agora a situação é a mesma. O que aconteceu é que há um mês, há exato um mês, foram roubados fios aqui da estação. Foram 80 metros de fios. Acabou causando um princípio de incêndio, atingiu o maquinário. Esses equipamentos são importados e segundo a direção aqui da CPTM, vai demorar aí esse tempo todo para trazer esses equipamentos de volta e para que os trens circulem normalmente, né? Como antes. A espera aqui nos intervalos dos trens tem sido de aproximadamente 10 minutos, segundo a CPTM, mas eu já conversei com os passageiros e alguns chegam a falar em 20 minutos e até meia hora de espera. E como você vê, Tino, os trens já chegam aqui e saem do local superlotados. Assim como os ônibus que não param de chegar na estação, desembarcando gente. Agora, Tino, uma situação curiosa que eu estava lendo aqui é que em 2014 houve um problema muito semelhante de furto de fiação em outras estações. Tino. Os indivíduos roubam os cabos por causa do cobre, né? E derretem e vendem isso. Olha, me dá imagens agora do comandante Hamilton, helicóptero da TV Record, sobrevoando. O comandante pegou um flagrante aí. Ô, comandante, o que é isso? Pois é, Tino, estamos aqui na região de Cotia, uma cidade da região oeste da Grande São Paulo. Um detalhe aqui, eles tentaram explodir um caixa eletrônico com armas de grosso calibre, que inclusive estavam usando. Foi notado pela polícia, houve uma troca de tiros. Felizmente, nenhum policial foi atingido. Eles fugiram numa captiva, porém, não levaram nada, apenas destruíram. Olha o estrago, Tino. Pela imagem, você vê o potencial de destruição que eles usaram aqui para tentar levar esse caixa eletrônico. Usaram explosivos aí, ô Hamilton. Certamente usaram dinamite para conseguir explodir esse caixa eletrônico. Ainda bem que não roubaram nada dessa vez. E uma pena que fugiram, que a polícia ainda não conseguiu pegar, mas vai conseguir. Fugiram numa captiva, não é isso, comandante? Exatamente isso. Houve troca de tiros, né? Como disse para você, eles estavam usando armas de grosso calibre, que é normal nesse tipo de ação. Infelizmente, a ousadia deles. Mas, felizmente, não levaram nada, Tino. Verdade. Esse é o nosso brilhante comandante Hamilton, que não perde um flagrante em São Paulo. Esse homem é impressionante. Ele é mais rápido que a luz. É incrível. Comandante, um abraço. Até já. Vamos à cobertura política. Vamos lá, então. Depois de anunciar a nova equipe de governo e algumas medidas que deverão ser tomadas, o presidente em exercício, Michel Temer, faz hoje a primeira reunião ministerial. Eu falo com o Franci Rodrigues, direto de Brasília. Franci, bom dia para você e bom trabalho. Bom dia, Tino. Pois é, está marcado, como você falou, para as nove horas aqui no Palácio do Planalto, a primeira reunião da equipe ministerial. E dessa reunião devem sair as primeiras medidas. Algumas, inclusive, sobre o ajuste fiscal. Já que ontem, no discurso, Michel Temer falou que é preciso, existe uma necessidade muito grande de equilibrar as contas públicas para fazer a economia voltar a crescer. Então, dessa reunião já devem sair algumas coisas. Ele também deve falar dos programas sociais. Como disse ontem no discurso, existe uma necessidade de manter, fazer a manutenção de todos eles. Nenhum vai acabar. A agenda de Temer segue aqui no Palácio do Planalto, depois dessa reunião, só com despachos internos. E logo na sequência, eles devem anunciar a agenda do fim de semana. A gente não sabe se ele permanecerá em Brasília ou vai para São Paulo com a família. Tino. Franci Rodrigues, muito obrigado. Manda um abraço aí para toda a equipe da Record, que faz uma excelente cobertura. Muito obrigado, Franci. Agora são exatamente 7 horas e 5 minutos. Olha, temos uma reportagem agora e eu mostro para você. Aliados chegavam para estar ao lado de Michel Temer no momento da entrega do documento, que na prática lhe transferia o poder. A notificação do Senado, trazida pelo primeiro secretário, Vicentinho Alves, chegou pouco antes do meio-dia. Era a comunicação formal do afastamento de Dilma e de que deveria assumir como presidente interino da República. A missão está cumprida, tanto perante a presidente Dilma e também junto aqui ao presidente Michel Temer. As últimas horas antes de entrar no Planalto foram ainda de costura política para o presidente interino Michel Temer. Com quase todo o ministério montado, faltavam duas vagas, Minas e Energia e Integração Nacional. Mais uma vez, Temer deu preferência às indicações políticas. Nomeou, respectivamente, Fernando Bezerra Filho, indicado do PSB, e Hélder Barbalho, filho do senador PMDBista Jader Barbalho e que recém deixou a equipe de Dilma. A solenidade de posse dos ministros foi feita no menor salão do Planalto. O novo presidente queria sobriedade e descrição. O resultado foi superlotação, mas nada atrapalhou o entusiasmo dos que voltavam ao poder na coalizão de partidos de Temer, principalmente entre líderes do PSDB e do DEM, todos abrigados no ministério de 23 pastas. O destaque foi para Henrique Meirelles, que assume na fazenda com carta branca para comandar toda a equipe econômica, onde Temer também plantou o seu homem de confiança, Romero Juca, o novo ministro do Planejamento. Nós temos um grande desafio, que é reverter o quadro inflacionário e reverter o quadro de desemprego. No núcleo central de governo foram instalados os PMDBistas historicamente mais próximos a Temer, que estiveram ao seu lado no auge da crise e ajudaram na montagem da equipe. Para a poderosa Casa Civil, Eliseu Padilha. E ainda Gedel Vieira Lima, na secretaria de governo. E Moreira Franco, como secretário executivo de investimentos. O quarteto formará o núcleo duro do novo governo. O arco da aliança política formada por Temer é composto de dez partidos. Com exceção de PSDB, PPS e DEM, os outros sete também integraram o governo Dilma. Com a entrega de cargos, começa o esforço do novo presidente em conquistar apoio no Congresso para obter condições de governabilidade e para enfrentar a crise econômica. No discurso de posse, esforço para conquistar confiança. Temer negou cortes nos programas sociais. Reafirmo e o faço em letras garrafais. Vamos manter os programas sociais. São projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. E afastou a principal suspeita, a de interferir na operação Lava Jato. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e como tal deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Temer ainda lançou como lema de governo os dizeres da bandeira, ordem e progresso. E prometeu buscar a conciliação nacional. À noite, o presidente participou da posse do ministro Gilmar Mendes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.